Galera, seguimos aqui nesse segundo dia da COBEXPO, festa tá top, você que não veio, eu já falei, se arrepende com força, porque mais uma vez, vocês perderam, Fred mais uma vez na JN, meu irmão, que honra te encontrar mais uma vez, e você já é de casa, né Fred? Pô, beleza, bom te ver novamente, pô, mais uma feira legal que a gente tá participando aqui, quem não veio, se arrepende com força, então. Com força, é com força, né, porque tá perdendo muita coisa top, fala a verdade, Fred. É verdade, deu uma passeada ali pelos stands, a feira tá muito legal mesmo. Você arriscou no levantamento de peso ou deixou quieto? Cara, não, porque senão essa calça tá meio justa, é capaz de eu rasgar, tá ligado? Depois da plenária, talvez. Quem sabe, né? Antes não, porque senão eu vou passar vergonha lá em cima do palco. Fred, meu irmão, mais uma feira, como a gente tá falando aqui, e dessa vez, só tá palestrando aqui também, né, conta pra gente como é que tá a ansiedade pra subir no palco ali e poder falar, porque a sua plenária vai tá lotada, vai ter negócio ali, hein? Pô, que bom, velho, eu ficaria triste se estivesse vazia, mas, cara, assim, é algo que eu gosto muito, né, desse contato com o público, porque a gente acaba vendo muitos números, ah, tem não sei quantos seguidores, não sei quantos inscritos e tal, mas quando a gente vai pra rua e vê esses números se convertendo em pessoas, é algo muito legal, cara. Tem uma criançada lá embaixo, o carinho, o pessoal querendo tirar foto, encostar, abraçar, gravar vídeo, então pra mim é algo muito gostoso. E eu gosto também de estar em cima do palco também, eu sempre brinco falando que eu sou aparecidão, onde dá pra aparecer a gente vai, então que legal que a gente vai falar pro público e tomara que esteja cheio, meu irmão, vou confiar na tua palavra. Pode confiar que vai estar cheio, meu irmão, pra gente finalizar, duas perguntinhas rápidas. Primeiro, da sua opinião, mano, qual que é o peso que um evento desse acaba trazendo pro esporte mundial? Cara, sem dúvida é de uma proporção gigantesca, né, assim, eu falo até um pouco mais a nível de Brasil, porque o brasileiro, ele incentiva muito o esporte olímpico, mas dá pra incentivar muito mais, né, a gente é muito apaixonado pelo futebol, mas tem uma série de outras modalidades que precisam cada vez de mais visibilidade, então acontecer e realizarem esse tipo de evento é algo extremamente importante e até me coloco nesse bonde também, sabe, então tipo, tanto que quando fiquei sabendo e quando tive o convite, falei cara, faço questão de estar lá justamente pra incentivar outros esportes, porque não é só de futebol que o Brasil vive. Com toda certeza. Agora, pra finalizar, se o comitê chega e fala assim, Fred, o bagulho tá na tua mão, irmão, você vai definir agora qual é a modalidade que vai entrar na próxima Olimpíada. O que que o Fred ia colocar como modalidade olímpica? Essa é muito fácil, o futsal. Olha aí! Porque, pô, e o pior que a gente, quando teve a série do Magnus, a gente até entendeu, tentou entender quais eram as possibilidades, falamos com algumas autoridades, mas realmente é um processo muito extenso, né? Eu acho que até o próprio Falcão tentou em 2007, quando aconteceu o Pan, mas quem sabe um dia a gente não veja o futsal aí, às vezes até o futebol mesmo, bom futebol mesmo, que o futebol mesmo dá pra jogar em alto nível. É, a gente dá pra desenrolar. Se eu treinar bastante, você tá pra chegar. Eu já tô feliz que em 2028 vai ter o futebol americano nas Olimpíadas, eu já tô feliz. Oh, vai, tem que ter, porque senão de ontem eu já falei, cair a guerra comigo lá fora. Aí o tio Sam vai se ver comigo. Fred, meu irmão, obrigado mais uma vez por essa entrevista incrível. Te parabenizar de novo por todo o trabalho, por todo o sucesso, por toda a atenção que você tem comigo sempre, todo esse carinho. Você é um cara incrível, o seu único defeito é ser palmeirense, mas tá tudo bem? Isso faz parte da vida, ninguém é perfeito. Pro seu azar é a minha principal qualidade. Oh, não. Obrigado mais uma vez, meu irmão. E é isso aí, galera. Daqui a pouco a gente volta. Valeu. E é isso aí, galera. E é isso aí, galera. E é isso aí.